Bom dia, realizaremos a seguir o sorteio eletrônico relativo ao edital número 36 de 2020, curso técnico subsequente em multimeios didáticos. O sorteio ocorrerá sobre a responsabilidade dos seguintes servidores, eu, Angélica Andrade, Alexandro Silva e Clara Marques. O sorteio eletrônico visa classificar todos os candidatos com inscrições homologadas para a compro a lista, na qual serão convocados os estudantes para a realização da análise da documentação. Cada candidato recebeu um número para a participação do sorteio, que foi divulgado nos sites do CFO e do ITS. O sorteio eletrônico está iniciando conforme previsto, às 13, dia 13 de 8 de 2020, de forma remota. Conforme o item 9.6, em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus, o sorteio poderá ser realizado excepcionalmente de forma online, sendo gravado e disponibilizado nos sites do CFO e do IPES no link correspondente ao presente processo seletivo. Informamos que não haverá sorteio para os códigos de vagas 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017 e 018. O número de inscritos foi inferior ao número de vagas ofertadas. Neste momento, iniciaremos o sorteio de todos os candidatos com inscrições homologadas, utilizando o número de sorteio que foi divulgado e, em seguida, será apresentada a semente para que esta seja utilizada para futuras conferências. Aremos início agora ao sorteio digital 36 de 2020. O código que será sorteado, código 010, ampla concorrência. Vagas ofertadas, 20 vagas e nós tivemos 123 inscritos. Vamos gerar a lista. O resultado preliminar do sorteio realizado estará disponível na página do processo seletivo. Tenha um bom dia a todos.